Um aplicativo que você baixa e faz saque de maneira fácil e sem indicar ninguém? Isso é possível? Então, está tendo uma nova onda de aplicativos por aí que dá para fazer isso. E se você quiser conhecer, continue assistindo esse vídeo e assista até o final que eu vou te mostrar seis deles. E deixa seu like antes de começar esse vídeo, que ajuda muito no crescimento do nosso canal. E lembrando que isso aqui é apenas uma renda extra, uma forma de tornar o seu tempo livre e lucrativo. Então, o criador desse vídeo aqui não está prometendo nenhum resultado exorbitante e nem resultados que ele e as pessoas que ele conhece não tenham alcançado. E lembrando que vai ficar um WhatsApp aqui na descrição para você entrar em contato direto comigo. E se você também quiser enviar suas provas de pagamento lá, caso você tenha conseguido o resultado, é só enviar um print lá no WhatsApp que eu vou ficar muito satisfeito em saber que você está tendo resultado com as coisas que eu falo aqui, beleza? Então agora, bora para o vídeo. Eu aposto que tem vários jogos aí no seu celular que você joga por diversão ou para matar o tempo quando está esperando por algo. Mas o que você não sabe é que alguns desses jogos estão pagando outras pessoas que conhecem isso que eu vou te mostrar e você provavelmente está aí jogando de graça. Mas calma, desculpa eu te assustar assim com esse discurso, mas isso aqui não é um vídeo de venda de curso, nem nada disso. Você não vai precisar comprar nada para baixar esses aplicativos. É que pareceu um pouco isso, então é melhor explicar. Então vamos direto ao ponto. Ultimamente eu tenho baixado alguns aplicativos que me pagam por jogar alguns jogos e eles já liberam a opção de saque mínima com 5 minutos jogando. Ou seja, 5 minutos, você baixa o aplicativo em 5 minutos e você já consegue sacar o mínimo. E esses aplicativos, talvez você já tenha ouvido falar. Tem muitos anúncios deles aí na internet que até faz promessas além da conta, mas a parada é que eles pagam de verdade. E eles vão pagar você por cada minuto que você fica usando um aplicativo ou jogando um jogo. E eu estou usando 6 deles no momento porque existem muitos deles e que dá para usar todos os vários deles para sacar o dinheiro e depois sair. Eu faço essa estratégia porque depois pode demorar para juntar o mínimo e passar aqui de novo. Então já que tem vários por aí, eu fico usando vários e saco e depois vou para outro aplicativo. Essa é a minha estratégia. E alguns deles já me pagaram e alguns outros falta eu jogar mais um pouco para alcançar o mínimo. E nos finais de semana, eles dão pontos em dobro que é muito bacana que você pode ter mais tempo livre para estar jogando os jogos. E esses aplicativos, os que eu conheço no momento são Moneywell, Appstation, Moneyturn, Cash, Cash and All e Coinpop. São aplicativos que fazem exatamente a mesma coisa e funcionam da mesma maneira. O que muda é apenas o tema e algumas funcionalidades. E neles é possível fazer saque em minutos. Isso mesmo, nesses 6 aplicativos, você vai fazer saque em minutos jogando. Sabe por quê? Porque quando você cria uma conta, em qualquer um desses aplicativos, você já começa com 2.699 pontos. Ou seja, 2.700 logo de início. Todos os aplicativos desse gênero, sem exceção, dão essa quantidade de pontos para quem começa a criar uma conta. E o mínimo para saque é de 3.000 pontos. E os jogos e aplicativos que tem lá para jogar dão de 30 a 40 pontos por cada minuto que você fica dentro do aplicativo. E você nem precisa ficar jogando. Só de manter o jogo aberto, o aplicativo aberto, já contabiliza os pontos por minutos. Então, só fica faltando 300 pontos para você ter o mínimo para saque e que em 5 minutos ou 10 jogando, você já chega a isso e pode pedir um saque via PayPal. Os saques vão de 1,49 a 59,60. É a coisa mais fácil do mundo. E você ganha isso jogando jogos super legais e viciantes que estão na Google Play. E não joguinhos sem graças que você fica no tédio. Na verdade, são jogos que gajam bastante e você nem vê o tempo passar quando está jogando eles. Eu vou deixar o link desses 6 apps que eu já usei aqui na descrição, mas agora eu vou ensinar você como usar eles de maneira certa, caso você nunca tenha usado. Eu vou ensinar como fazer para criar sua conta, baixar os aplicativos, ganhar os pontos e sacar esses pontos no PayPal. Muito rápido. Eu vou fazer o tutorial no aplicativo Cash, pois é o único que eu não usei ainda e todos os outros aplicativos vão funcionar da mesma maneira, com mudanças mínimas na interface. Por exemplo, no aplicativo Money Turn, os pontos que você faz nos jogos ficam investidos, entre aspas, e fica rendendo uma porcentagem de acordo com o seu nível pelo que eu entendi lá do aplicativo. Então agora vamos entrar aqui no Cash e fazer o nosso tutorial. Bom pessoal, estou aqui nos aplicativos e jogos que pagam por jogar. Esses 6 aqui em cima são os aplicativos que pagam e esses embaixo aqui são os jogos que eu baixei para jogar por esses aplicativos. Você vai entender já já como é que funciona. Então o que eu baixei para testar nesse tutorial é esse Money Hall aqui porque o outro que eu baixei já tinha criado conta antes. Então eu vou tentar nesse aqui, o Money Hall. Todos funcionam da mesma maneira. Então você vai entender. Vou entrar nele aqui então. Ele vai te pedir para concordar com os termos. E aqui você vai se registrar. Pode ser com o Facebook, com o Google. Eu vou registrar aqui rapidinho. Daí ele pede para você escolher colocar a sua idade e sexo, né? Beleza? Daí você vai para frente. E eles vão pedir uma permissão para eles conseguirem rastrear que você está jogando jogos. E é muito simples. Você vai clicar aqui em Garantir e você vai permitir que ele rastreie o uso de aplicativos que você usa. Assim ele vai saber para você contar os pontos. Então você vai ativar isso aqui e vai voltar para o aplicativo. Pronto. Você já entra na tela inicial. E olha só. Todos esses aplicativos que eu te falei ele vai te dar isso aqui. 2.699 moedas assim que você começa. E para chegar no mínimo de saque só falta 300 pontos. Então você vai clicar em Vamos. E aqui você vai ver que tem tanto jogos quanto aplicativos. Por exemplo, a Abnoma aqui que eu acho que é uma plataforma de trading te paga você ficar te paga 27 moedas por minuto. É só você baixar só você baixar e a cada minuto vai estar contando essas moedas. Lembrando que depois de um tempo vai aumentando o tempo aí você faz o que? Você vai para outro aplicativo que ele vai te dar mais moedas. No momento tem dois jogos aqui. Tem um jogo e um aplicativo aqui mas mais para frente vai aparecendo novas coisas para você fazer novas missões. Eu já tenho 699 moedas aqui. É um bônus de boas-vindas que eles dão para todos os aplicativos. Se você clicar aqui para transferências eu acho que é a opção de saque. Olha só. quando você atingir 2999 você pode sacar o mínimo pelo Paypal. Aqui em Convide Amigos eu acho que alguns aplicativos dão 25% de tudo que o seu amigo ganhar para você. Você e seu amigo vão recebendo junto o dinheiro do que cada um for jogando. É muito bacana. Então eu vou mostrar aqui como é que faz para baixar os aplicativos usar e ganhar seus pontos para sacar. Para isso você vai clicar aqui em Jogue e Colete vai clicar em Instalar agora que você vai direto para a Google Play baixar o aplicativo. Você vai clicar em Instalar. Lembrando que toda vez que você for jogar para ganhar os pontos você tem que entrar pelo aplicativo lá. Se você entrar diretamente pelo aplicativo não vai contar os pontos. Então está instalando aqui já e está instalado. Agora eu vou clicar em Abrir e eu não preciso nem jogar o jogo ou ficar usando o aplicativo. Eu só preciso deixar ele aberto que já vai estar contando os pontos. Então eu vou deixar essa plataforma aqui aberta. eu vou te mostrar só quando o ponto for computado aqui vai aparecer aqui a notificação. Lembrando que alguns celulares podem não aparecer que o ponto está contando aqui em cima pela notificação mas conta a si mesmo. É só você verificar no aplicativo se está contando ou não. Então é só ficar parado aqui nessa tela que já vai contar os pontos. Não preciso fazer nada mais. É só ficar com o aplicativo aberto com a tela acesa. Se você quiser criar conta se você quiser fazer login é opção sua. Isso aí é coisa sua. Ninguém pode te obrigar a fazer nada. Olha só acabou de contar 27 pontos e está escrito aqui que eu vou ganhar mais pontos em um minuto. Então eu vou cortar o vídeo mais uma vez para passar mais um minuto e você ver mais pontos computando e eu não precisei nem fazer nada no aplicativo é só ficar parado na tela inicial. E novamente computou mais 28 pontos essa vez foi 28 e em mais um minuto vai vir mais pontos para mim. Lembrando que isso aqui é um aplicativo alguns podem ser jogos que você precisa jogar ou também não precisa jogar só ficar com a tela parada. que vai estar contando vou te mostrar aqui agora não estou mais com 2.600 moedas estou com 2.754 falta mais 200 para atingir um mínimo para saque e eu só fiquei 2 minutos no aplicativo olha só a Binoma aqui me deu 55 moedas por 2 minutos no aplicativo não é só ganhar mais 150 eu já posso sacar é muito fácil lembrando aqui apareceu mais jogos olha só que bacana quando eu entrei aqui no aplicativo tinha só 2 jogos tinha só um aplicativo e um jogo agora tem mais jogos aqui embaixo essa aqui dá 18 moedas por minuto isso aqui é uma rede social que bacana quer dizer uma loja isso aqui é um jogo de cartas é só você clicar aqui em jogar e coletar ir lá instalar na Google Play e jogar eu vou te deixar aqui prova de pagamento aí do lado do vídeo de outros aplicativos do gênero que eu já usei ele paga realmente é só você atingir o mínimo e pedir o seu saque e toda vez que você for jogar o seu jogo você não pode abrir o aplicativo direto por exemplo aqui está o aplicativo tá vendo eu não posso abrir ele direto por aqui toda vez que eu for abrir ele e quiser ganhar meus pontos eu tenho que ir lá no aplicativo e abrir ele através desse aplicativo por exemplo olha só estou abrindo esse aplicativo vai abrir aqui a tela normal saúde vai abrir aqui a tela normal e você vai clicar em meus aplicativos e vai estar aqui todos os aplicativos que foram instalados e aqui mostra quanto tempo aproximado você vai ganhar a próxima recompensa no caso aqui em 2 minutos e 38 segundos chegará mais 29 moedas para mim aí você clica aqui vai clicar em abrir aqui pela Google Play mesmo e vai ficar no aplicativo que ele vai estar computando todos os pontos e assim você vai sacar e esses aplicativos aqui que eu já te mostrei vão funcionar da mesma maneira olha só eu vou entrar aqui no Moneywell e nesse aqui eu já fiz meu saque mas eu já tenho 1400 pontos e olha só eu comecei no aplicativo bem vindo 2600 pontos daí eu fiz o que? jogando esse jogo aqui que é muito bacana e viciante eu ganhei 1400 pontos porque era no final de semana onde estava dando ponto em dobro daí eu saquei em 49 pelo Paypal e realmente caiu vou deixar a prova de saque aí eu acho que eu já até botei e aqui vai ter mais jogos que eu posso estar jogando por dinheiro sempre vai aparecer jogos diferentes nesses aplicativos o que é muito bacana e aqui ficam os aplicativos e quanto eles me dão por minuto lembrando que essa quantidade vai aumentar com o tempo e daí é só você ir para outro aplicativo que vai começar tudo do zero de novo e assim você pode sacar infinitamente com vários desses aplicativos que existem por aí e se você quiser multiplicar seus pontos tem outro aplicativo aqui que é o G Reward o nome do aplicativo eu acho que é esse ele também te paga por baixar aplicativos mas no caso ele vai te fazer baixar esses aplicativos que pagam por baixar aplicativos o que é muito louco porque olha só vou clicar aqui nas ofertas da IronSource e dois daqueles aplicativos que pagam eu baixei por aqui e fiz multiplicar meus pontos vou clicar aqui em InProgress e o CoinPop eu baixei por aqui e o MoneyWell eu baixei por aqui então além de ganhar aquele dinheiro que eu ganhei com esses aplicativos eu ganhei dinheiro nesse aplicativo aqui por baixar eles o que fez eu também receber um saque o mínimo para pagamento dele é 20 centavos de dólar que dá um real e depois o outro mínimo vai ser um dólar e assim vai então só fazendo uma oferta eu já consegui um mínimo para saque nele também ele paga pelo Paypal ele é tipo o LotUp que é outro aplicativo também que eu já falei que está pagando bastante aí eu vou deixar ele aqui no card que está pagando muito vale muito a pena se você também quiser ganhar dinheiro jogando completando pesquisa e baixando aplicativos enfim gostou das dicas e dos comentários que eu fiz sobre esses aplicativos então deixa seu like aqui embaixo que ajuda muito o nosso canal a crescer e se quiser acompanhar mais vídeos te falando sobre renda extra te falando a realidade e não te prometendo ganhos exorbitantes você se inscreve no canal e fica por dentro de todas as novidades que eu vou postar aqui beleza? lembrando que o link deles vão estar tudo na descrição para você baixar e se você quiser entrar em contato comigo no WhatsApp vai ter um número aqui na descrição também e se quiser entrar no nosso canal do Telegram onde eu vou postar novidades de promoções que vão estar rolando no momento também entre no nosso canal do Telegram então muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima falou